Estamos de volta com o programa da Comunidade e hoje eu tenho uma dica que vai deixar você muito mais conectado com o mundo. É o Team Casa Internet. A internet banda larga da team feita para a sua casa. Com o Team Casa Internet você acessa as suas redes sociais, faz pesquisas e assiste filmes e séries com muito mais velocidade. E o melhor, não precisa de instalação. Plugou, navegou. Aproveite a oferta especial de 4 MB por R$ 119,90 mensais. É isso mesmo, são 4 MB de velocidade por apenas R$ 119,90 mensais. Aproveite, contrate Team Casa Internet ligando para 0800-888-5959 ou acesse team.com.br barra casa internet. Team, evoluir é fazer diferente. 11 horas e 47 minutos. A gente vai terminando de dar o recado, já vai contando piada no ouvido da gente. O que é para chamar, diretor? Olha, na manhã de hoje o corpo de um homem não identificado foi desovado no ramal do Quixito, no Distrito Industrial 2, zona leste da capital. A vítima estava com o rosto desfigurado, completamente deformado. E provavelmente esse homem foi morto a terça dadas. Ele teve o corpo enrolado em uma lona. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Valdir Adriano, que esteve lá e traz as informações aqui na tela. Valdir. Márcia, o corpo foi encontrado por pessoas que passavam aqui pela Avenida Flamboyant, no bairro Distrito Industrial, zona leste da capital. Eles passavam por aqui quando se surpreenderam ao ver um suposto corpo enrolado em uma lona. Quando desenrolaram o envelope e aí se tratava de fato de um corpo, né, Tenente? Como é que foi a cena macabra que vocês viram aqui? Positivo. Os populares estavam passando pelo local nessa manhã de quinta-feira e avistaram possivelmente um corpo enrolado em uma lona, jogado na avenida. E informaram a polícia, né? A viatura deslocou para o local para verificar a situação. E foi verificada a veracidade da denúncia, né, que realmente se tratava de um corpo que tinha sido jogado aqui na avenida. Pois é. Ninguém viu a informação, quem pode ter desovado esse rapaz aqui? Negativo. Nós não recebemos essa informação. Acionamos as instituições competentes para poder realizar a verificação dessa ocorrência. Pois é. O rosto da vítima está deformado, possivelmente foi morto a terça dadas e somente foi desovado. Com essa imagem aí, você pode ter uma noção de como é que foi a violência dos golpes. Segundo informações da polícia, o rosto, o tórax e também parte das costas também foram atingidos pelos golpes dos assassinos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir, Adriano. Pior que a gente sempre tem aqui um comportamento, quando a gente encontra aí, a gente acaba noticiando essas mortes, pela forma como o corpo foi encontrado e qual foi a causa da morte, se foi tiro, se foi facada. A gente, às vezes, dá para entender como é que esse crime aconteceu. Nesse caso aqui, a gente não faz nem ideia, porque terça dada dá a entender que veio alguma coisa de sítio, de ramal, né? De área rural aqui, mesmo que seja uma área rural aqui dentro do perímetro urbano, não sei. A polícia vai investigar para a gente poder saber exatamente quais foram as causas da morte desse homem, os motivos, as circunstâncias e quem é essa pessoa. 11 horas e 49 minutos, vamos para Parintins. A polícia deflagrou em Parintins mais uma fase da operação de combate a uma quadrilha especializada em roubo de gados na região. Já trouxe para a gente, em outro momento, Tadeu de Souza, a respeito dessa operação aí, e ele volta de novo trazendo para a gente, parece que ele está na delegacia e traz os detalhes dessa operação da polícia. Tadeu? É isso mesmo, Márcia. Nós continuamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, onde estamos acompanhando a operação das polícias civil e militar, que está em andamento aqui na cidade de Parintins, para combater uma quadrilha especializada em roubo de gado. Esta quadrilha, Márcia, ela age do município de Boa Vista do Ramos, passando aí por Maués, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Parintins, Nhamundá, e vai até a cidade de Juruti, na fronteira com o estado do Pará. A primeira cidade do Pará, que é a fronteira com a cidade de Parintins, aqui no estado do Amazonas. Até o presente momento foi preso o Renildo Pinto da Silva, ele tem 32 anos. Ele é acusado de integrar essa quadrilha. Ele seria o olheiro da quadrilha, segundo as informações da polícia. Com ele foram apreendidos quatro celulares, um tablet, três motores de rabeta, uma caixa amplificada, dois sacos de corda, muita corda, e cerca de 30 quilos de carne, além de uma caixa de ferramentas. Ele está sendo ouvido agora pelo delegado Adilson Cunha, que vai conversar conosco aqui no programa da comunidade. Nós chegamos por fazer o flagrante de um cidadão conhecido como Manícola, onde na residência do mesmo foi encontrado um boi, que aparentemente já cortado e furtado recentemente. Por que nós chegamos a essa conclusão? Na casa desse Manícola também tinha cordas, sujas de sangue, motores de rabeta, e também informações através de denúncias de que o mesmo já praticava esse tipo de furto de gados. Márcia, a operação ainda não terminou, as polícias militares civis estão nas ruas da cidade de Parintins, nos bairros de Parintins, cumprindo mandatos de busca, apreensão e mandatos de prisão aqui no município de Parintins. Esta operação é a continuidade daquela operação da semana passada, que começou lá em Barreirinha, e inclusive nesta operação de Barreirinha foi preso um vereador da cidade. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Agora esse pessoal, pelo amor de Deus, estava perguntando, Ivan, como é que rouba esse gado, hein? Parece que eles levam na balsa e acabam levando. Uma das possibilidades, né? Uma das possibilidades. Ontem nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade um roubo a um sítio no ramal do Brasileirinho, que eles roubaram 15 porcos. Não satisfeitos em roubarem o televisor. É... Televisor eu falei o quê? Porcos. 15 porcos. Não, eu falei porcos. Para. Quer dizer que eu falei porcos. 15 porcos. Aberto. Aberto. Ó é aberto. Ó é aberto. E a gente está dizendo que tem imagem que está gravada. Até o Maurício está gravando aqui. O Maurício está gravando, está tirando a foto da outra ali, né? Vou aparecer aqui na foto, vai. Isso, Maurício. Pronto. Agora a gente vê que o pessoal não tem mais pudor para roubar, né? Roubar até o animal das pessoas. Eu vou te contar, viu? Roubar o porco ontem. Aí hoje, rouba também o bendito do frango. O outro está dizendo aqui do meu ouvido. Não é Ivan. Que já estão se preparando para a ceia de ano novo. Natal e ano novo. Porque porco se come no ano novo. Que fusa para frente, né? Ah, gente. Pelo amor de Deus. A polícia vai prendendo todo mundo. Ainda bem. Vai prendendo todo mundo. Ainda bem. 11 horas e 53 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da Comidade, continua ligado. Cadê que ninguém ligou nesse programa para falar hoje comigo? Daqui a pouco a gente vai começar a falar de novo dos professores. Foi feita uma outra proposta pelo governo do estado. E segundo informações, essa proposta é a última. Depois disso, o próximo passo vai ser o Poder Judiciário. E teve bate-boca na Assembleia Legislativa. Hoje pela manhã, cadê? Mostra aí o bate-boca que teve na Assembleia Legislativa. Essa é a fila de professores que se formou lá do lado de fora da Leã. Alguns entraram. Aí teve bate-boca com o Davi Almeida. Olha lá. Olha aí. Vamos fazer leitura labial. Atenção. Leitura labial. Presta atenção. Eita, paixão. Olha lá. Governador, vocês precisam honrar o mandato de vocês. Deputado Davi, deputado Davi. Falando da situação dos professores e da omissão do governo do estado em se manifestar e agir rapidamente com relação às propostas de reajuste salarial dos professores do estado do Amazonas. São quatro anos sem reajuste e os professores estão pleiteando 35%. Ontem, o governo do estado avisou, em última alternativa, que a proposta é 15%. Tinha oferecido 14%, não foi isso? 14,57%. Arredondou para 15%. Além de outros benefícios, como o vale alimentação, que aumentou para R$ 440,00, era R$ 220,00. Vai retirar os 6% de desconto de transporte, de vale de transporte, do contra-cheque dos professores. E o plano de saúde também parece que vai manter o plano de saúde para os professores. E aí, tudo isso a gente está discutindo. E a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. E aí? Vão aceitar ou não vão aceitar? Lembrando que eram dois sindicatos trabalhando aí com duas frentes contra o governo do estado, as Pronsindical e o Citeã, e que os dois se uniram agora para poder fortalecer essa greve, que já segue aí por pelo menos 20 dias. Essa greve não é só na capital, também é no interior do estado. Daqui a pouco a gente vai trazer essa manifestação que teve na Aleã. O Juscelio Paiva está lá desde cedo e vai explicar para a gente o que foi que aconteceu, por que o Davi Almeida, o deputado estadual Davi Almeida, se estressou aí e acabou gritando aos quatro ventos, dizendo que não pode continuar desse jeito, que o governo tem que assumir as propostas que fez aí durante a campanha política e assumir as responsabilidades do mandato. E a gente vai acompanhar tudo isso junto com você que está aí do outro lado. Agora, muda de assunto, cadê a freada? É a freada? Freada? Só que está freada? Só que está freada, como a gente é toda bonitinha hoje para receber esse rapaz? Você que está aí do outro lado, que estava com saudade dele, do nosso querido Jean Carlos, a boa notícia que ele retornou para a gente. Agora Tô Chique no ar! Vem amor, todo bonito! Estava com muita saudade! Como é que tá? Tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Já chega cheiroso, bonito, arrumado? Tem que estar, né? Para os telespectadores, agora tô chique. Tu tava, tá bronzeado. Cadê a marquinha? Tô, mudei a polca cor. Deixa eu ver a marquinha. Não, massa, não me faz. Não mostra a marquinha, mas tá com a marquinha. Tô, tô com a marquinha, mudei a polca cor, aproveitei bastante. Precisava, né? A gente trabalha tanto para tirar mais pés. Mas aproveitou as férias para trabalhar também um pouquinho. O que você foi fazer lá, assim, pegar atualizações da moda? É, na verdade, sempre quando eu vou viajar, eu sempre faço uma reciclagem, né, Márcia? Procuro o que tem de novidade lá fora para trazer as minhas clientes, vou atrás de tecido, pedraria. E aproveitei também para ir para o aniversário da Viviane Araújo, né? Que eu não poderia perder essa oportunidade a convite dela. Tu foi pra lá pra isso, né? Uma das tuas clientes VIPs, né, Jean? Sim, verdade. Ela, na verdade, ela foi engajamento de toda a minha profissão. Ela que me apresentou ao Brasil, me deu essa oportunidade incrível de hoje eu estar aí com o meu trabalho em crescimento. É minha madrinha, eu costumo dizer, né? É a madrinha, né? Agora, eu acho interessante a gente ouvir aqui o Jean Carlos falando que foi atrás de tecidos, de pedrarias. Uma das características marcantes da tua, dos teus vestidos realmente, é ter muita pedraria. Muito glamour, né, Jean? Até mesmo porque eu sempre busco essa inovação, né, Márcia? Aqui em Manaus a gente tem uma certa carência de buscar essas inovações, de buscar novidade de tecido. E eu sempre me organizo quatro, três vezes por ano para fazer essa viagem, para dar essa qualidade aos meus clientes. Agora, olha só. O Jean também, como ele fala aí que a Viviane Araújo, que a Viviane Araújo, que a gente chama de Viviane Araújo, né? Apresentou ele ao mundo, ele apresentou para a gente o Espaço Amanda, que a gente não pode deixar de falar também do Espaço Amanda. Eu já falo todos os dias, é um lugar que eu amo de paixão. Vou lá, sou muito bem atendida, muito bem recepção. Como vários tapestinos, eu adoro aquele tapestino. Quero mandar um beijo para Fábio, um beijo para Dona Adriana. Beijo para todos, né? Foi uma parceria que, na verdade, deu certo, né, Márcia? Essa parceria, eles têm, na verdade, esse cuidado com os telespectadores que participam do nosso quadro. Nos recebe muito bem, fora que a qualidade do serviço deles é incrível, né? É incrível, olha. Tem promoções todos os dias. Então, você que é mulher, a gente está vendo aí uma tela agora com as promoções para o atendimento das mulheres. Tem manicure com hidratação para as mãos, tem hidratação para os pés com vela, tem o cabelo ali que você pode fazer, aquele moreno iluminado, que eu adoro, que eu fiz com o Messias, moreno iluminado. Ficou lindo. Ficou lindo. Deu uma mudança. Lembrando que todos são absolutamente competentes. Já me atendi, já fui atendida por outros profissionais lá também. Um beijo para o Gê, um beijo para Israel, um beijo para Héctor. Buenas, buenos dias, Héctor. Um beijo para todos. E lembrando, né, Márcia? E esquecer de alguém. É verdade. E lembrando também, gente, que não só atende o público feminino, como também atende o público masculino. Lá tem uma área específica para os homens, tá? Aquele homem que quiser fazer unha, pés, massagem, limpeza. Então, você pode se sentir à vontade. É só você conferir, ir no Amazonas Shopping, no espaço humano do Amazonas Shopping. Olha, tem homem que usa barba. O meu marido usa calvanhac. Quando ele usa barba, eu acho lindo. Então, eu sou uma mulher que tem queda. Eu me lembro, eu me lembro. Quanto me deu a reato pelo meu marido por causa da barba que ele usa do calvanhac, né? Eu me lembro que daquela vez que eu vim com barba, né? Nossa, passou o dia todo dia pegando. Eu fiquei pegando o tempo todo nessa tua barba. Eu não consigo muito usar, entendeu? Mas, assim, deixar bem claro que não só o público feminino, como também o público masculino, pode conferir lá os... E é muito importante porque lá eles fazem todo um atendimento. O homem do século XXI não é mais aquele homem que anda com... É o homem moderno. Largado, não. O homem moderno do século XXI se cuida, anda todo bonito, com a barba bem feita, cheirosinha, cabelo bem cortado e arrumado lá na barbearia do Espaço Amanda, viu? Isso aí. E deixando bem, bem claro, né, Márcia? Que a partir de agora a gente vai estar trazendo novidades pra você. Então, nós estamos em organização pra trazer novidade, pra dar dicas de moda. Nós vamos trazer aqui muita novidade, tá? Vamos deixar em surpresa na próxima semana. E aí a gente não pode falar muito. Não, pra poder ser surpresa. Sim. Pra gente ter sempre essa audiência incrível de vocês. Tá ótimo. Então fique ligado que a semana que vem, na quinta-feira, vai ter muitas surpresas no nosso quadro Agora Tô Chique. Fique esperto aí, porque Jean, quando chega de ver, já chega aí com força total. Pra poder trazer muitas surpresas e muitas novidades no nosso quadro Agora Tô Chique e no nosso programa. Jean, vambora ali no nosso Segredo do Coffee. Sobrou pra ti o Segredo do Coffee no ar. É celular ligado no nosso Facebook aqui ao vivo. Tá escondido, né? Tá escondido. Jean, nosso Segredo do Coffee é um revival que já existia desde o início do nosso programa da comunidade. Certo. Ele estava adormecido e hoje o Ivan Nascimento resolveu reanimá-lo pra que ele participe do nosso programa. Então aqui dentro tem um vale. Obviamente pensando sempre no telespectador em ser premiado, em ganhar prêmios pra quem assiste aqui o nosso programa. Aqui dentro tem um vale compras no valor de 500 reais do Variedade Salmo 91. E a gente vai lá pro Monte das Oliveiras, você vai ficar aqui comigo pra gente poder pegar a dica de quem tá em casa, hein? Atenção, Monte das Oliveiras que tá com a gente. Tem que atender bem animado pra poder ganhar uma dica do diretor, viu? Agora tem que fazer todo mundo fazer festa. Atenção, Monte das Oliveiras. Alô? Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Até já, viu, hein? Eu falei animado, não pode eu. Quem tá falando? A Nilza. Nilza! Não é parente da Elenilza não, né? Não pode ser parente aqui, hein? Me dá quatro números. Quatro números. Lembrando que os números não se repetem. Atenção, me diz aí, quatro números. É 500 reais, né? 500 reais. Vai. Número 1. 1. Tchananã. 8. Número 8. Tchananã. Tchananã. Forte. 1, 8, 7. Agora. Mais um número. Quatro. E o número zero. Atenção. Não é. Poxa. Nilza, não acertou. Não foi dessa vez. Olha, Nilza, não acertou. A gente vai atender mais uma ligação e dessa vez quem vai digitar aqui vai ser o Jean. Vamos lá. Tem que apertar no jogo da velha pra ver se a pessoa vai acertar, tá? Vamos lá pro Lago Azul, tão sofrido, né? Que é esse bairro do Lago Azul. Pra ganhar dica, tem que atender numa festa assim. Ganhou o time. O Brasil ganhou no Penta Campeonato. No Penta Campeonato. Mentaliza, né, Marcia? Mentaliza positivamente que você vai acertar os números. O Brasil ganhando no Penta Campeonato. Vamos lá. De sete a um pra Alemanha, a gente que se deu bem. Atenção. Alô? Oi. Ok. Vai, pede aí os contos. Digita aí, vai. Vai, digita aí. Primeiro número. Dois. Dois. Segundo número. Cinco. Hã? Cinco. 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 Vamos lá. Terceiro número. Sete. Sete. Vamos lá. Último número. Um. Um. Último número. Um. Digito um. Pronto. Atenção. Não. Não. Acertou. Gente, aquele mesmo esquema. Tem que atender um telefone bem animado pro diretor poder dar aquela super dica, viu? Vamos pro intervalo, diretor? Ah, não. Tem mais um ainda no Terra Nova. O Jean é que vai digitar aqui. Vamos lá. Liga 33073950 pra participar dessa super premiação do nosso Segredo do Cofre. Um vale compras do valor de 500 reais. Vamos pro Terra Nova. Atenção. Tem que atender animado. Atende animado que eu tô louca pra ganhar uma dica. Energia positiva, né, Márcia? Vamos lá. Alô. Olha aí, ó. Já começou bem. Aprenda com a mestre. Aprendam com a mestre. Aleluia. Quem tá falando? Vanessa. 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 Nem que diretor não quisesse. Você merecia uma dica. Azul, bonita. É Vanessa seu nome? Isso. Vanessa. Vanessa. Vamos lá, diretor. Dica da Vanessa. Ah, ok. Ele precisa olhar a tela. Que DNA lembra, gente? Tá aqui. Ok, vai. Ahn. Atenção, a dica é a seguinte. São quatro números. Eles não se repetem. Os dois primeiros números são números ímpares e os dois últimos números são números pares. Olha aí, com uma dica dessa. Uma dica dessa. Lembrando que os números pares são aqueles divisíveis por dois. Atenção. Vamos lá. Ímpar. Ah, ok. Pera lá. Ímpar, ímpar, ímpar e pá. É isso? São três números ímpares e um pá. Atenção. Quatro números. Eles não se repetem. Três números ímpares. O primeiro é ímpar. O segundo é ímpar. O terceiro é ímpar. E o quarto número é número pá. Uma dica importante, né, Márcia? Importantíssima essa dica. Vanessa. Vamos lá. Olha pra tela. Se concentra. Corta aqui. Se concentra. Quem vai digitar vai ser Jean Carlos. Primeiro número. Vamos lá. Cinco. Cinco. Segundo número. Três. Três. Terceiro número. Nove. 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 Solta um número pá. Não, falta um número. Seis. Seis. Atenção. Não! Mas, Vanessa, muito obrigada por ter participado. A gente vai pro rápido intervalo. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. Mas, Márcia, antes disso, eu quero mandar um post-aniversário da minha mãe. Ela tá fazendo aniversário. Ela tá fazendo aniversário. Não ia esquecer, né? Eu amo. Jamais eu ia esquecer. É o amor da minha vida. A Rejane Lopes. Um beijão, mãe. Tudo de bom pra você. Feliz aniversário, viu? Um beijo. 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 Daqui a pouco a gente tá de volta. Não sai daí, não. Tá tirando onda, recolando na minha frente. Desaculti. Sorriso indecente. Ela é sozinha, só faz isso pra me provocar. Sabe que eu fico louquinho, louquinho. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro. Aí eu tô em cinco minutinhos de solteiro. É rapidinho, ela nem vai desconfiar. Eu tinha que ter vindo pra balar, lá te parceiro. Aí não dá pra outra, ia rolar, não tinha jeito. Aí não dá pra outra, ia rolar.